Boa noite. O baixista e ex-integrante da banda Charlie Brown Jr., Luiz Carlos Leão Duarte, conhecido como Champignon, foi encontrado morto na madrugada de hoje com um tiro na cabeça. O corpo do músico Santista, de 35 anos, estava no quarto onde ficavam os instrumentos musicais dentro de seu apartamento na região do Morumbi. A polícia civil investiga a hipótese de suicídio, já que uma pistola calibre .380 foi encontrada na mão de Champignon. Imagens de câmeras de segurança do prédio foram entregues à polícia. O baixista e a esposa voltavam para casa após um jantar com amigos. Ela está grávida de cinco meses. Atualmente, Champignon era vocalista da banda A Banca. Segundo familiares, ele estava com depressão. Os motivos seriam problemas financeiros. Luiz Carlos Leão Duarte Jr. nasceu em Santos e foi baixista do Charlie Brown Jr. Em 20 anos de carreira, a banda vendeu mais de 5 milhões de discos. De 2005 a 2011, ele ficou longe do grupo. Champignon teve problemas de relacionamento com Chorão, líder do Charlie Brown. Você continua o mesmo. Você continua o mesmo. Você não aprendeu. Você não aprendeu nada. Você vai o tempo para desviver. Denise Marco Brito, mulher de Marcão, guitarrista da banda A Banca, lamentou a morte do vocalista pelo Facebook. A banda também utilizou a rede social para publicar um comunicado oficial sobre a morte do vocalista. É triste, né? Porque é aquele negócio. As coisas boas vão embora, né? Então, os bons pensadores vão embora, os poetas vão embora. Então, é mais um cara que vai fazer falta, assim como Chorão, assim como foi Cazuza, Bob Marley. Quando Chorão morreu, já foi uma tristeza. Então, tipo, Champignon morreu logo depois, que foi recente. Então, foi muito triste. A gente vai sentir muita falta, porque era um grande músico. A maneira que ele morreu te impactou de alguma maneira? Ah, com certeza, né? Porque não dava a impressão que poderia acontecer alguma coisa dessas, né? Se matar. Então, não tem nem o que dizer. Há seis meses, o ex-vocalista da banda, Charlie Brown Jr., Chorão, foi encontrado morto também em seu apartamento. Segundo o laudo da polícia técnica, ele teve uma alvedose de cocaína. Além da mulher grávida, Champignon também deixou um filho de sete anos. O músico será enterrado amanhã, às três da tarde, no cemitério Memorial, em Santos. O velório está sendo realizado agora à noite. O velório começou agora há pouco, às sete da noite, aqui no Memorial de Santos, e será aberto ao público. O sepultamento está marcado para amanhã, às três da tarde. Luiz Carlos Leão Duarte Jr., de 35 anos, deixa a mulher grávida de cinco meses. O corpo de Chorão foi velado nesse mesmo local há seis meses. Mayara Rachedi, para o Caderno Regional. Final de semana violento na região. O ponteiro Gilmar Gonçalves Araújo, de 45 anos, se matou no Morro do Marapé, em Santos, depois de matar o namorado da filha, Luiz Henrique da Silva Valério, de 17 anos. O crime aconteceu sexta-feira à noite, no bairro Quarentenário, em São Vicente. Segundo populares, Luiz Henrique chegou armado com duas facas na casa da namorada, de 15 anos, querendo reatar o relacionamento e a ameaçando. O pai, em defesa da filha, efetou disparos contra o menor. Ele e a filha fugiram e o rapaz morreu no local. Já no bairro do Estuário, em Santos, um cabeleireiro foi executado na frente da filha, de nove anos. Ele levou 12 tiros, 10 no rosto. Ninguém foi preso. Tivemos um pequeno problema com o áudio, mas ainda nessa edição nós vamos ver essa reportagem. E três pessoas morreram na Baixada Santista nesse fim de semana, vítimas de afogamento. Um rapaz de 25 anos e uma menina de 11 em Mongaguá e outra menina de 11 em Praia Grande. No santaportal.com.br você encontra mais informações sobre o assunto. Caminhoneiros fizeram um protesto na manhã de hoje em Santos. Eles são contra um radar que começou a multar por excesso de velocidade. Os caminhões andaram da sede do sindicato até a rua João Pessoa fazendo buzinaço. Em seguida, percorreram algumas ruas do centro até a avenida Marchensfonos. Na volta, pararam em frente à prefeitura para protestar. Foram registrados mais de 5 quilômetros de trânsito. O diretor do sindicato da categoria conseguiu marcar uma reunião para a próxima segunda-feira com o presidente da CET. A manifestação é por causa das multas do novo radar que a CET implantou na Martins Fontes. No sentido São Paulo-Porto. Que não existia, eles implantaram esse radar e está multando todo mundo sem nenhuma comunicação. O que vocês querem? O que nós queremos é que já que existe a permissão para vir nos horários que é das 10 da manhã às 4 da tarde, sentido São Paulo-Porto, e depois das 20 horas às 6 da manhã, se tem essa permissão, por que estão multando os caminhões? A gente quer que não tenha essas multas e que eles liberem o contrário, o sentido contrário. Se existe para entrar, tem que ter para sair também. O sindicato quer que as multas sejam canceladas. Nem mesmo a polícia militar sabia da aplicação dessas multas desse radar. Quer dizer, uma coisa que foi meio que goela abaixo. Ninguém sabia de nada e foi tomando multa. E é só isso que a gente quer. A gente quer passar nos horários que realmente não tem trânsito. Que é na madrugada, que é nos horários que não é horário de pico, porque nós também somos da cidade, nós também somos moradores, a gente também tem família que anda de ônibus, que anda de moto, que anda de carro pequeno. A gente não quer problema para a população, porque nós também somos da cidade. Em nota, a CET informa que em ambas as pistas da Avenida Martins Fontes, a proibição é claramente sinalizada e os agentes de trânsito também orientam os motoristas dos caminhões no local. Além disso, o início de funcionamento dos novos radares foi amplamente divulgado pela imprensa regional. A seguir tem futebol no caderno regional. Amando Gomes analisa a vitória do Santos e os principais jogos da rodada. Nós voltamos já. 25 pontos, nono colocado no Campeonato Brasileiro. A vitória diante do Goiás no sábado fez o Santos subir 4 posições na tabela. O gol da vitória do Peixe saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Em rápido contra-ataque, Giva avança em velocidade e cruza para Tiago Ribeiro, que manda para as redes. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Goiás 0. O Alvinegro volta a campo amanhã contra o Internacional em Novo Hamburgo, às 7h30 da noite. Para analisar a vitória do Santos e a participação dos times paulistas na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, nós recebemos aqui no estúdio o comentarista esportivo Amando Gomes. Três pontos importantíssimos, né, Amando, para o Santos? Um importante, érribos. Puxa vida, afinal de contas, desafogou um bocadinho, né? Era só aquele sufoco de, olha o rebaixamento, olha o rebaixamento, olha o rebaixamento. E agora uma vitória que dá três pontos. E você disse bem, essa vitória dá ao Santos três ou quatro posições, né? Quer dizer, pelo menos respira um pouco mais aliviado, mas joga amanhã, né? O que mostra que está meio apertado também a competição, né, Amando? Porque ganha três pontos e sobe quatro posições, é porque está todo mundo meio embolado ali, né? Está todo mundo embolado, tem razão, está tudo muito agrupado, né? Você vê que o Santos está a poucos pontos do rebaixamento, mas também está a poucos pontos... Da classificação entre os quatro, é verdade. Bom, tem dois jogos a menos ainda o Santos também, né, Amando? Isso, o Santos até agora fez 17 jogos. Essa semana, amanhã enfrenta o Internacional e na quinta-feira o Flamengo lá no Maracanã. O que dá para esperar dessas partidas? Olha, o jogo com o Flamengo no Maracanã me parece mais fácil de que contra o Inter em Porto Alegre. O Inter veio num bom momento, ao contrário do Flamengo, que veio num mau momento, né? Mas o Santos jogando fora, eu acho que ele rende mais do que jogando na Vila. Por incrível que pareça, o Santos é mais operacional lá fora. Aqui não, aqui se tranca e sai para o contra-golpe. Aliás, o Santos jogou mal contra o Goiás, mas ganhou. E ora se joga bem e perde, né, Elisa? É verdade. Bom, em relação à participação das outras equipes paulistas, né, nessa rodada, o Corinthians empatou em 0x0 com o Náutico no Pacaembu e se manteve na quinta colocação com 30 pontos. Já o São Paulo perdeu mais uma, dessa vez, para o Curitiba no Paraná, com uma grande atuação, mais uma vez, do meio, Alex. É, fez dois gols. Está jogando o fino também, o Alex, né? É, e o Rogério Sene com medo do próprio veneno, né? Porque ele cobra as faltas e coloca no meio da barreira, só que, dessa vez, ele tomou pelo meio da barreira. Tomou um bolaço, né, do Alex. É, aí você vê que o goleiro vai dar o rebote e o veterano Alex entra para completar e fazer 1x0. E aí ele bate a falta, olha lá, olha onde a bola vai. Nenhum goleiro do mundo pegaria essa bola, né? Muito menos o Rogério Sene, olha lá, olha onde a bola vai. Você vê, é incrível onde ele conseguiu botar a bola, né? Grande, Alex. 2x0, né, para o time do Paraná, para o Curitiba. O São Paulo está agora na 18ª colocação com 18 pontos e parece que o técnico caiu, né? É, a notícia é bombástica. Agora há pouco comentou-se que o Paulo Altoori deixaria o cargo. Ele almoçou com o presidente Juvenal Juvencio por volta de 14 horas, mas nada tinha sido resolvido. E agora, no final da tarde, começo da noite, veio a homologação da saída do Paulo Altoori e a entrada do ex-técnico do Santos. Quantas partidas, você sabe, do Paulo Altoori? Olha, poucas partidas. A frente do São Paulo, pouquíssimas, agora há pouco, né, ele assumiu. É, assumiu agora no lugar do Ney Franco, né? Quer dizer, o Ney Franco era Ney fraco, o Paulo Altoori, quer dizer, acho que o problema do São Paulo não é de técnico, não. É de diretoria, porque já se mudaram muitos técnicos e a coisa continua a mesma. Foram menos de dois meses, Armando. Ele assumiu no dia 11 de junho. Dá o quê? Oito jogos, se tanto, oito, nove partidas. É muito pouco, né? O Paulo Altoori é um técnico competente, mas não tem resultado. É sempre o problema de resultado, né? Se não tem resultado positivo, a coisa complica. É o caso do Claudineiro Santos. Se ganhar, fica. Se perder, sai. É a negra, cara, negra. Bom, só para finalizar aí o noticiário, a portuguesa de Desportos perdeu para o terceiro colocado o Grêmio por 3x2, de novo no final da partida, né? Obrigada, é. E a Ponte Preta, que estava na 19ª colocação, caiu diante do Internacional por 3x1, jogando em Campinas. Exato. E pelo Campeonato Paulista, a portuguesa Santista perdeu no final de semana. Em São Bernardo, em São Bernardo, perdão, deu Água Santa. O Água Santa abriu o placar com Danilo, depois de rebote do goleiro. Aos 25 minutos, a portuguesa empatou com o chute de fora da área de Edson Pio. No finalzinho do primeiro tempo, Danilo mais uma vez aproveitou o desvio de cabeça de Batista e mandou para as redes. No segundo tempo, a equipe do Água Santa matou o jogo com o Marcelinho, com um toque por cima do goleiro. Final de jogo, Água Santa 3, portuguesa Santista 1. Bom, resultado ruim para a Briosa, já que o Atibaia venceu o Fernandópolis por 2x1 em Fernandópolis. Com isso, o Água Santa lidera o grupo agora com 9 pontos, seguido pelo Atibaia também com 9. A portuguesa está em terceiro com 6. Lembrando que só duas equipes se classificam para a próxima fase. E agora, Armando? Agora, a portuguesa Santista tem que ganhar os dois jogos. Um aqui em Santos e outro fora. Um com o Atibaia. Se ela ganhar o jogo com o Atibaia e ganhar... Nenhum outro resultado interessa, né? Não, não, não. Só vitória. Não, não. Só por causa do saldo de gols, que não é bom o saldo da portuguesa. Então, ela tem que ganhar o jogo aqui do Atibaia, aqui que eu digo em Santos, que não vai ser fácil. E depois, ganhar do Fernandópolis, que já está desclassificado. Vai pegar uma galinha morta. Mas aí, Irineu, corre a chamada bala preta, né? Aí que é o problema, né? Bom, a Briosa volta a campo quarta-feira contra o Fernandópolis, em Fernandópolis, às 8h30 da noite. Já a Atibaia e a Água Santa também jogam quarta-feira, às 3h da tarde. Bom, e a seleção, Armando? 6x0 contra a Austrália, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no estádio nacional. O público, né? Ficou muito pequeno, me surpreendeu o público. É que também o preço que estão cobrando nessas novas arenas também é um pouco fora da realidade. 80, 80, mango, não é qualquer um. Porque não é 80, né, Irineu? É 80 a condução, o sanduba, a pipoca. 80 só para entrar, né? É no mínimo 100 pau, não é qualquer um que pode, né? O Filipão deu jeito nesse time? Deu, deu. Melhorou muito, né? Melhorou bastante. Ele é um técnico que trabalha muito com o psicológico, é um bom treinador. O Brasil fez seis gols, três no primeiro tempo, mais três no segundo. A jogou bem. Ah, mas a Austrália é uma galinha morta. Não é verdade. A Austrália está classificada para este Mundial, teve classificada para o último Mundial, teve classificada para o penúltimo, porque são três mundiais seguidos que a Austrália vai. Não é essa galinha morta que a pregou por aí, né? Mas acho que foi um resultado até surpreendente de alguma forma, né, Armando? Não, não. Ganhar, ganhar sim, mas também não precisava. Ganhar o jogo, 2x0, 3x1. Mas meter 6x0 foi surpreendente, realmente. O Neymar jogou bem, na sua opinião? Jogou. Jogou bem, participou de três gols, fez um, fez o terceiro, participou do primeiro e do segundo. Acho que o Neymar vive realmente esse grande momento, né? E o que se espera é que ele possa reeditar as performances que ele já teve, né? Porque não pode é ciclar. Uma lá em cima, outra embaixo. Tem que ter uma média. E o Neymar mantém essa média, né? Armando, só para a gente complementar a informação, o Paulo Autuori no São Paulo foram duas vitórias, quatro empates e sete derrotas. Dentre essas duas vitórias que você computa, uma delas é lá fora, contra o Benfica. Não é nem aqui, né? Nem pelo Campeonato Brasileiro. Não é pelo Campeonato Brasileiro. É lamentável. Eu acho que com tanto resultado negativo, não há quem se segure no cargo, né? Não. Então, a produção está me falando que essas duas vitórias são do Campeonato Brasileiro. Não está incluído aqui nesse scout a vitória fora. Seria mais uma vitória, seria um três. São duas vitórias, quatro empates e sete derrotas no Campeonato Brasileiro na frente de São Paulo. Ele ganhou do Benfica, lá no Estádio da Luz. Agora, o detalhe maior é o seguinte, é que tanto falou-se do Muricy, né? O Juvenal Juvencio tinha uma verrina tão grande pelo Muricy que foi quem mandou ele embora. e disse que o problema é que ele era um bom caráter, mas nesse momento o São Paulo precisava de outros nomes. Agora, ele cedeu a torcida e fez o que o torcedor quer. Contratou o Muricy Ramalho, que foi dispensado por ele. Não é possível. Hoje não serve, amanhã serve. Amanhã não serve. Ou serve ou não serve, pô. As vitórias foram contra Fluminense e Náutico, Amando. Só para encerrar. A Fluminense, inclusive, ganhou bem o Náutico lá em Pernambuco. Agora, se você computar um amistoso contra o Benfica, são três vitórias. Mas no caso específico, você tem razão. No campeonato, duas vitórias, sete derrotas, não há quem aguente. Complica. Amando, obrigado. Boa noite para você. Obrigado. Depois do intervalo, a maior cobertura da região da festa da Padroeira de Santos. Nós voltamos em um minuto e meio. Até já. Conforme prometido, vamos ver agora a matéria que tivemos problema no primeiro bloco sobre o cabeleireiro que foi executado na frente da filha de nove anos no bairro do Estuário, em Santos. Ele levou doze tiros, dez no rosto. Ninguém foi preso. Maciel do Nascimento, de 31 anos, estava voltando de uma festa com a filha de nove anos quando foi abordado por dois homens. Ele levou vários tiros no pescoço e na cabeça. A polícia acredita em execução, já que os bandidos não levaram nada. O crime aconteceu nessa rua que fica no bairro do Estuário. Ainda de acordo com investigadores do terceiro distrito policial da cidade, familiares e possíveis testemunhas ainda serão ouvidas. A vítima não tinha passagem. Mayara Rachedi, para o Caderno Regional. Cubatão está cadastrando idosos para dar direito a passe livre nos ônibus. A repórter Tatiana Marques tem mais informações. Idosos a partir dos 60 anos podem fazer esse cadastro para usar ônibus do transporte coletivo aqui de Cubatão, de graça. Marcos Cruz é o superintendente da CMT e vai conversar com a gente a esse respeito. Quantos idosos já se cadastraram? Hoje temos 120 idosos cadastrados. E a expectativa? A expectativa são de mil cadastros. Mesmo porque a gratuidade em todo o território nacional a partir dos 65 anos? Exatamente. Isso é uma política adotada pela Prefeitura Municipal de Cubatão que a partir dos 60 anos todos os idosos nossos cadastrados terão direito a ingressar no transporte público do município. Para fazer esse cadastro é difícil? Não, só basta vir com todos os documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, comparecer no Centro Conviver na rua Doutor Fernando Costa, 181 Vila Santa Rosa. E a partir de novembro como é que fica? A partir de novembro quem não tiver feito cadastro e não tiver com a sua carteirinha não poderá utilizar o benefício. Tá certo, muito obrigada pelas informações e vale lembrar que o horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Mais informações? Pelo telefone 3372-4836. Tatiana Marques para o Caderno Regional. Fé e emoção marcaram os festejos em homenagem à Nossa Senhora do Monte Serrá, padroeira da cidade de Santos. Mesmo sentindo fortes dores no braço esquerdo, Dona Palmira veio participar da celebração. Segundo ela, o esforço foi recompensado. Na hora que o Frei Rosantino falou para tirar as dores eu passei a mão no meu braço e na hora eu alcancei essa graça. A minha dor do braço passou e não me doeu mais até agora. Todas as minhas horas de aflição eu recorro à Nossa Senhora. Para a Dona Helena, a festividade foi o momento de renovar a fé em Nossa Senhora do Monte Serrá, que já dura 30 anos. Já várias graças com Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela me deu graça do irmão que foi operado da garganta. Nossa Senhora me deu graça por uma cirurgia de porte-corte que eu fiz agora em 2012 e agora eu só vim agradecer mais. A celebração começou por volta das nove da manhã. Os fiéis aguardavam sentados nas escadarias do fórum a chegada da imagem da santa para a tradicional missa campal precedida pelo bispo emérito. Os devotos agitavam as bandeirinhas. Perto do meio-dia, a imagem da santa seguiu para a Praça Mauá e os fiéis começaram a procissão. Já em frente ao passo municipal, foi realizada a renovação da consagração de Nossa Senhora como padroeira da cidade. Por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Monte Serrá, Mãe de Deus, Mãe da Igreja e Mãe de Nossa Cidade de Santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em 1614, então já havia uma igrejinha lá em cima e aí aconteceu o grande milagre que os invasores holandeses queriam ocupar a cidade e todo mundo escapou lá em cima que era o único lugar para estar protegidos, né? Mas eles estavam subindo lá da coisa, naquilo despencou o morro e eles foram expulsos, então eles puderam ficar, descer e tomar conta da cidade. Daí, a Virgem Poderosa, padroeira da cidade de Santos. O que a gente deseja é que Nossa Senhora possa abençoar a cada um dos santistas, a cada família santista, possa abençoar os nossos caminhos, iluminá-los e proteger a todos com muito amor. Da Praça Mauá, a imagem partiu para as escadarias do Monte Serrá. Nossa, fala a verdade, tá linda, não tá? Pra nós que somos católicos, principalmente, é uma maravilha. No morro, os fiéis aguardavam a imagem ansiosos. Alguns subiram a escadaria a pé e aproveitavam para rezar nos nichos que representam a Via Sacra de Jesus. É uma coisa que eu faço desde criança, desde o tempo da minha mãe que já morreu, que todo ano eu venho. É uma coisa, assim, pessoal, né? Estou até emocionada de tanta bênção que eu recebo quando eu venho aqui. Sou muito feliz por ter participado e Deus me dá cada ano mais saúde para me agradecer. Tudo de bom e maravilhoso que eu recebo. Depois de subirem os mais de 400 degraus do Monte Serrá, os fiéis chegaram junto com a imagem da padroeira ao santuário, onde ela ficará até as festividades do ano que vem. Foram mais de cinco horas no ar. Mais uma vez, a Santa Cecília TV cumpriu o seu compromisso com a população. Todos os detalhes da grande festa em homenagem à padroeira de Santos foram mostrados ao vivo para toda a região. Equipes no alto do morro e em frente à catedral. Tudo pronto para dar início às comemorações. Vai começar mais uma transmissão da Santa Cecília TV. 50 profissionais envolvidos. No estúdio da emissora, o apresentador Irineu Alves recebeu dois historiadores. Todas as manifestações de fé e devoção foram mostradas em tempo real pelas lentes da Santa Cecília TV. No Santa Portal, a festa da padroeira também foi destaque. Foram feitas reportagens especiais. Nas redes sociais, os internautas puderam acompanhar a festa minuto a minuto. Uma multidão lotou os 402 degraus. A imagem voltou para o altar na igreja do Monte Serrat, onde vai permanecer todo o resto do ano, zelando pelos seus milhares de fiéis. Para nós, da Santa Cecília TV, fica a sensação de mais um dever cumprido. Tudo que passa, tudo que é evento de Santos, eu assisto pela Santa Cecília. Sempre assisto. Venho na procissão e depois eu sempre vejo o VT em casa. Nós temos a chance de chamar com antecedência aos fiéis para a programação dessas festividades, assim como também com a transmissão. Nós estamos chegando àqueles que, porventura, não tenham tido esse conhecimento de tocar no coração de cada um deles para que houvesse essa participação. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Tenham todos um ótimo início de semana, uma boa noite e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri